Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ingrid, aqui do Ingrid Babikzak Channel e hoje eu vejo um vídeo que eu adoro, que é de maquiagem com produtinhos da Luizance uma make só de Luizance. Quer aprender como eu fiz esse iluminado maravilhoso, essa boca, todos os detalhes? Então confere o vídeo até o final. Então vem comigo! Bom gente, essa make faz parte do projeto de Vando, da qual eu faço parte, vocês já sabem e esse tema fui eu que indiquei, porque a gente ama Luizance, então eu acho que a gente merecia fazer uma make usando tudo, gente, desde primer, pele, bronze, iluminador, rímel, tudo é Luizance ou seja, produtos acessíveis que você encontra lá na 25 de março Não esquece, depois de assistir o meu vídeo, conferir das outras meninas também tem cada vídeo bafo, lindo, maravilhoso e cada uma vai mostrar um produto diferente da Luizance e um jeitinho de aplicar Antes também de começar o vídeo, eu quero, tem uma coisa importante pra dizer pra vocês Nós vamos fazer o nosso primeiro encontrinho lá na 25 de março, na loja Vem Biju, dessas bijus lindas que eu uso vai ser lá na ladeira Porto Geral, naquele shopzinho que fica lá em cima Loja 74, eu vou colocar as informações no blog e aqui no link de descrição vão estar todas as meninas do Projeto Divando pra encontrar vocês Será no dia 5 de agosto, um sábado, das 10h à 1h da tarde As 30 primeiras meninas que chegarem lá vai ganhar um prêmio, um presentinho da loja que vai ser um brinco babado, fora isso vai ter um sorteio de 150 reais em bijuteria pra vocês E gente, fora que vocês vão abraçar a gente, vão conversar, tirar foto, vai ser um evento muito legal Então eu conto muito com a participação de vocês, certo? Então, bora lá conferir? Então, junta as coisinhas e vem com a gente Vamos começar? Então, antes de tudo, pele limpinha, vamos começar com o primer Esse é o primer HD da Luizance, eu gosto muito dele Eu já comprei faz um tempinho ele na 25, então eu nem lembro o preço, tá? Mas tem vídeo de comprinhas aí no canal Ele é bem gostosinho, ele tem cheiro de coco Eu aplico no rosto inteiro, gente, porque eu gosto Eu tenho bastante marquinhas de espinha, talvez vocês não consigam ver E o rosto fica um pouquinho relevante, então ele dá uma assentada em tudo, tá? E sempre, ó, passa, espalha bem e espera um pouquinho o produto secar Não vai direto com a base Porque senão fica uma meleca, tá? Às vezes não dá certo, você acha que a base que é ruim, mas não é essa misturinha Então, ó, tá absorvendo, enquanto isso eu vou pegar a base A base que eu vou usar é essa aqui, Skin Complete Também da Luizance Tá? A minha cor é a cor B Vamos ver, tomara que dê certo Vou aplicar Sempre eu aplico, gente, um pouquinho aqui no dorso, tá? Eu nunca vou direto com ela no rosto Porque eu gosto de espalhar um pouquinho, tá? Então eu faço uma misturinha nela na mão E aí eu vou com o dedo E vou aplicando Eu acho que a cor vai dar Não sei se vai ficar muito boa ou escura, tá? Depois eu vou vir com Depois que eu vou arrumar a sobrancelha, tá? Eu vou usar essa esponjinha aqui E bora Aplicar Vamos dar uma aceleradinha aqui Pra vocês não perderem muito tempo com isso Base aplicadinha Agora eu vou corrigir as sobrancelhas Gente, eu vou usar dois produtinhos Esse aqui que é mais antiguinho Que é um kitzinho, tá? De sobrancelha Eu vou usar essas cores aqui E também Da linha nova da Luizance Esse outro produtinho aqui, tá? Aí eu finalizo com ele, ó Com uma escovinha dele Porque ele é um pouquinho mais claro Tá certo? Tudo isso já tem vídeo de comprinhas Então vocês sabem o preço É só voltar nos vídeos que vocês vão saber, tá bom? O pincel que eu vou usar Eu vou usar um pincelzinho meu Que eu nem lembro de qual marca aqui é Nem tem marquinha Mas ele é bem fininho Eu aprendi isso Com dicas da Bruna Lima Então, ó A gente sempre penteia a sobrancelha Sempre eu passo Acima da minha sobrancelha Tá vendo, ó? Pra ela ficar mais gordinha Pra ela ficar mais Porque minha sobrancelha é muito fininha, gente Tá? Então eu gosto de dar um desenho Pra ela Melhor Olha que legal Esse aqui produto é legal Porque ele segura a sobrancelha Então eu peguei um tonzinho mais clarinho, tá? Talvez fique escuro Mas depois eu vou dar uma esfumadinha Olha que legal Já dá outra cara, né? Bom, gente Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho desse mesmo Primeway de rosto E eu vou pôr aqui no olho Porque eu não tenho outro da Luizance E eu gosto Eu uso mesmo assim, tá? E aí, quanto ele seca Nós vamos fazer os contornos Eu vou usar de contorno Esse aqui que é o blush C Das Mulheres Incríveis Que eu tô amando essa embalagem Toda bonita e cartonada Tá? Então eu sempre faço isso Vai secando aqui Eu vou passando o contorno, tá? Tira o excesso do produto E vai esfumando Adoro fazer isso, gente Se você não tiver nada Passa um rímel, pelo menos Uma máscara de cílio E faz isso aqui Isso diminui as bocheças Dá uma vida E quando a gente passa a base A gente tira todo O contorno natural do nosso rosto Então é essencial E aqui embaixo também Que nem eu Eu não tenho mais esse formato Que meu rosto é gordinho Então eu tenho que fingir que tem Pra dar uma profundidade E ficar melhor nas fotos Se vocês acharem que tá muito marcado Aí no vídeo Porque eu não sei como que tá Fica tranquilo Que eu vou esfumar depois, tá? E aí eu volto com o pincel fofinho Tá? E a gente tira tudo Ok? Vou dar uma dica também pra vocês Que é Passa um pouquinho de primer Sempre quando você vai passar o iluminador Ó Tá? Dá umas batidinhas Assim ele não precisa secar todo Mas dá umas batidinhas Que você vai ver A hora que você aplicar o iluminador Meu bem Vai ser um parra na cara da sociedade Eu vou usar como iluminador Esse aqui Que eu amo essa paleta Minha paleta favorita Tem um vídeo bafônico Eu vou usar essa cor aqui Gente Essa paleta foi um achado na minha vida Ela tem um pouquinho mais de tom dourado Mas ó Eu vou passar aqui Depois eu vou passar um outro Da Louis Ancy Que eu amo também Olha só Dá pra ver? No vídeo Acho que esse lado é melhor Eu amo de paixão Olha isso Os iluminadores deles são perfeitos Ó Olha Tá vendo? Fica muito mais pigmentado Então faz isso Passa um pouquinho de primer E depois você vem com outro Se você quiser um mais branco Eu amo esse kitzinho aqui Que eu já mostrei pra vocês Tá? Tá até no meu sorteio desapego Se você não viu Corre no canal pra ver o vídeo de desapego Tá rolando ainda E olha essa cor branquinha É perfeito Tá? Como ele é muito branco Eu passo sempre o dourado antes E eu só venho com o branquinho aqui Ó Olha Cara de rica Meu bem Rica Certo? Então a gente vai deixando aqui E aí nós vamos passar o blush O blush Eu tenho duas opções Mas eu quero passar esse aqui Da Mulheres Incríveis também Esse aqui é a forma A Olha que lindinho Ó Deixa eu abrir pra vocês verem Ele é um tom de coralzinho Assim que eu amo O que que eu faço? Vou pegar um pincelzinho Assim meio dual fiber E vou pegar um pouquinho de tudo Tá? Tira o excesso Pra não ficar muito marcado E Sorrisinho de boneca E passa aqui Ó Já dá outra cara, né? Eu adoro blush, gente Passa blush E aí também Se ficar muito forte Você pega E esfuma Aí o Jonathan tá me ligando Não dá pra atender Não dá pra atender Depois a gente conversa Tô gravando E aí, batonzinho Cadê o batonzinho? Vou usar esse batom novo também Das Mulheres Poderosas Eu adorei essa cor Que é uma cor De cereja Muito bonito Então eu já vou aplicar Porque Geralmente quando eu faço maquiagem Eu aplico depois Mas aqui com vocês Eu não gosto de ficar com essa cara Sem batom Tá? Ai que linda Nossa, gente Ele é bem sequinho Bem pigmentado E a cor que eu peguei É a cor 9 Tá? Então se você gostou Dessa corzinha Vamos lá? Vamos pro olho Então já deu tempo Do primer secar Eu vou usar a paletinha A e B Também nova Se eu conseguir abrir, né? Aqui, ó Essa aqui é a A Que eu gosto mais Então que cores que eu vou usar? Tá, gente? Eu vou usar Essas duas cores aqui Essa aqui eu vou usar Na pálpebra móvel E vou usar esse marrom E esses outros dois E esse Não é violeta A gente dá pra fazer Uma make maravilhosa Eu vou Fazer uma make básica Pra vocês usarem No dia a dia Nada muito demais Tá? Então eu vou começar Com essa cor aqui Essa cor é a nossa base de sombra Sempre tira o excesso Gente, ó Começar com esse olho Porque esse olho Vocês conseguem ver melhor Tá? Sempre tem que ter uma cor De fundo Pra você esfumar Então, ó Vai e vem E bolinha, bolinha, bolinha Sempre concentra No cantinho aqui, ó Tá? Passei essa cor Passadinha no outro olho também Aí o que eu faço? Eu vou vir com um pincelzinho menor Que eu vou Ver se esse pincelzinho Tá limpinho mesmo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor aqui, ó Mais escura do cantinho, ó Tá? A gente pega um pouquinho Tira o excesso também dela E vamos fazer o cantinho aqui, ó Esse cantinho é o segredo Da maquiagem, ó Ó, e essa sombra esfuma Tão bem, gente, ó Olha só Se sujar aqui embaixo Essa sombra esfarela um pouquinho Não tem problema Que depois a gente vai limpar Tudo com calma, tá? Se você se irritar um pouquinho Como eu me irrito Fazer assim, ó Tá? Então Passei Essa sombra Esfuma, esfuma, esfuma Ó, aplica E aí eu vou voltar com esse marrom aqui, ó É meio um café com leite, né? Uma cor bonita Aí eu vou passar aqui Vou colocar o Pra dar aquela esfumada Agora eu vou pegar Essa cor linda aqui, ó Essas duas eu vou usar, tá? Pra fazer mais o cantinho Que ela é bem pigmentada, ó Então a gente passa aqui Esfuma Deixa eu pegar um outro pincel Acho que esse vai ser melhor Bom, agora eu vou usar Essa corzinha aqui, champanhe Bem no cantinho interno Fica bem bonitinha Eu adoro essa cor assim De champanhe, sabe, gente? Ó Se você quiser Você pode usar também Um iluminador Eu faço muito isso, gente Eu compro iluminador Eu passo os iluminadores Aqui na pálpebra móvel Ó E eu passo Onde é o meu globo ocular Tá vendo, ó Aí fica tipo um cut crease Mas não é um cut crease Que eu quero fazer Só pra vocês saberem Aonde você tem que chegar Aí eu vou voltar Com aquela outra Da paleta A Que essa aqui é a corzinha Que eu mais gosto Mesmo o pincel mesmo Só pra misturar os tons, ó E aí eu passo aqui Porque eu acho Que essa brilha mais Ó Fica legal, né? Essas 3Ds são ótimas Aí o que eu faço? Eu volto com a vinho Pra gente esfumar Tudo isso aqui, né? Porque não pode ficar marcado, né, gente? Eu sempre esfumo Ó, gente Então já fiz esse olho Já fiz esse olho Pra adiantar também Agora eu vou iluminar Aqui embaixo das sobrancelhas Eu vou usar Esse mesmo iluminador aqui Porque eu amo muito Ele é bem cheguei, tá? Então se você não gostar Você passa um outro Mais discretinho Mas eu gosto De chamar bem minha atenção A atenção da minha sobrancelha Aqui, ó Tá? Depois, lógico Que eu vou esfumar isso, né? Então não vai ficar marcado assim Mas, querendo ou não Quando você tira uma foto Ou na luz Fica bem bonito, tá? Tenta usar uma vez Depois vocês me contam Geralmente as pessoas percebem Falam Nossa, como tá linda Sua maquiagem Ó, tá vendo? Quando você esfuma Fica só um branquinho Lá em cima Eu gosto muito E aí o que você pode fazer também? Pegar esse branquinho E colocar aqui embaixo Pra dar aquele Meu olho é pequeno Então isso ajuda A abrir o olhar, sabe? Fica muito bonito Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar Esse marronzinho aqui Que eu usei Pra esfumar E vou passar Rente as sobrancelhas Ó Gente, esse passo É importantíssimo Passe esfumando bem Essa é a cor mais clarinha Depois a gente vai vir Com uma cor mais escura Tá? Mesmo se sobrou um pouquinho De sombra caída A gente vai limpar Com um corretivo Tá? Não sei se vocês perceberam Eu ainda não passei o corretivo Agora eu venho Com uma mais escurinha Aqui Isso fica bem legal Agora Com o pincelzinho De topo reto Deixa eu achar O meu pincel Porque a gente se maquia A gente perde os pincéis Tá? Ó Tem um da Macrylan É muito bom Adoro esse topo reto Eu vou pegar a cor preta Tá? Da paletinha E vou fazer aqui Ó Bem no canto Eu nunca faço Até fechar Eu faço só Daqui Até a metade do olho Ok? Agora a gente pega Outro pincel E dá uma esfumadinha Tudo aqui Tá? Isso aqui O que eu faço? Eu vou limpar tudo Com corretivo Tá, gente? Ok? Aliás Vamos pegar o corretivo Tá? Eu tô usando Esse número 2 Da Louis Ansi Que é novo também Eu gosto muito dele E agora A gente vai passar bastante E aí a gente vai tirar Qualquer imperfeição Que tenha Que tenha caído A gente vai limpar Ó Corretivo é tudo Na nossa vida Gente Taca corretivo Na cara Tá? Até se a sua base Não for certinha Eu faço muito isso Às vezes eu corrijo Com o tom Da Da base Dá muito certo isso Aqui você vai dando Um jeitinho Pra ver O formato Que você quer Tá? Sempre batidinha Eu não arrasto o produto Tá vendo como a pele Já fica outra? Já vai dar um iluminado Aqui E aí depois Se precisar A gente volta Com o iluminador Entendeu, gente? Não tem problema O iluminador A gente volta Ó Assenta tudo E limpa As sombrinhas Que caíram Certo? Vamos pegar Um pouquinho de pó Nessa paleta Que maravilhosa Eu tenho pó Então eu vou pegar Um pó maisinho Mais claro Vou assentar aqui E aí a gente pega Todo O outro também Eu misturo As duas cores Dou uma esfumada Eu acho Pó essencial Principalmente Quem tem pele oleosa Tá, gente? Se você não tem pele oleosa Você não tem necessidade Mas Eu gosto Porque dá um acabamento Mais bonito Ó Volto aqui Certo? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou Fazer um delineado Mas eu vou fazer um delineado Simples Usando essa canetinha aqui Ó Que é nova também Ela tem a pontinha Mais grossinha Ó Tá? E aí você consegue fazer Fazer um delineado Simples Sem muita coisa Eu já tenho Meio que prática Se você não tem tanta prática Tá? Vai mais devagarzinho Com cuidado E o gatinho E o gatinho O que eu faço com o gatinho? Gente Eu nunca puxo em cima Eu puxo ele mais pra baixo Aqui, ó Tá? Mais pra cá Porque se eu puxar em cima Ó Essa parte gordinha do meu olho Tampa A Bruna Tavares Também é assim Muitas são assim Quem tem o rosto mais cheinho Então É muito importante Você se ver normal Se eu fazer assim É lógico que eu vou ver o delineado Mas e quando eu tô normal? Entendeu? Minha própria tampa Então eu tenho que fazer Depois Se eu fizer acima, ó Vai ficar tampado Então, ó Eu pego daqui Ó E vem até embaixo Tá vendo que eu ligo mais aqui embaixo? Ó Fiz um aqui Agora eu vou Seguindo o troço, ó Aí essa parte Geralmente eu faço com ele mais deitado, ó E vai direto O segredo é você ir direto Você não pode ir parando Você tem que ser firme, ó Aí você vai alongando Não tem gente Eu sei que falar assim parece meio óbvio Mas é prática Antigamente eu não conseguia Fazer tudo tremido, tá? Bom Já passei cola nos meus cílios E aí enquanto isso A gente vai fazer Passar a máscara Eu vou usar essa aqui Que é a High Definition Eu amo essa máscara da Louis Ancy Ela tem dois tons O natural Que é a parte branquinha E a parte preta Que ela é a mais definida Que é a que eu gosto Que eu vou usar, ó Ela é bem curvadinha Gente Gente, eu amo essa máscara Eu amo essa máscara É minha favorita Tá? Das nacionais Aqui da 25 de março É que eu mais uso, ó Eu vou passar só um pouquinho Porque eu vou colocar cílios Tem gente que passa muito antes Eu não vejo necessidade Eu prefiro passar depois E eu vou caprichar aqui embaixo, ó Porque o olhar fica bem bonito, gente Usa assim, tá? Nem se você não gosta muito De passar produto embaixo Passa pelo menos A máscara De cílios Que você vai ver Uma diferença muito grande Eu tenho essa outra paletinha Aqui também, ó Que eu amo muito Ela é a B Eu vou usar também um pouquinho Só pra dar um reforço No meu com No meu Bronze Ela é muito pigmentada, ó Aí eu vou fazer uma marcação No meu nariz, tá? Eu vou usar essa mesma aqui Tira um pouquinho do produto Porque ele é bem Forte, sabe? Bem pigmentado Não sei que tá muito Mas a gente vai tirar Esse pincelzinho, ó Eu já esfumo com o próprio pincel, ó Tá? Mas se você achar que tá muito A gente tira com o dedo Certo? E faz a pontinha aqui, ó Pra ficar bem arrebitadinho Isso dá uma levantada no nariz Gente, você não tá entendendo Que é a coisa mais linda do mundo Vou voltar Com esse iluminador aqui Que é o meu favorito Da paleta deles E Bora passar aqui Olha que diferença Gente, olha isso Ai, como eu amo Essa parte da maquiagem Que eu mais gosto Ai, o que você pode fazer também? Pegar um pouquinho desse iluminador Se você quiser E Aplicar no centro da boca, ó Vai parecer que o batom Fica degradê E Deixa o seu lábio Mais carnudo, tá? Então, como o batom é coral E Esse batom E o meu iluminador É mais dourado Ele fica Bem bonitinho, ó Tá? Bom, acho que já deu Uma secadinha Na cola Vamos colocar os cílios Tá? Aí os cílios Vou colocar só isso E a gente já volta com ele aplicado Tá bom? Eu não gosto muito Daquele aspecto Sabe? Patinha de aranha Tem menina que gosta, né? Que fica bem engrovinhada Eu não gosto não Prefiro uma coisa mais Delicada Aí, gente Sempre quando a gente termina A maquiagem Eu pego Um pincelzinho Desfumar Mais limpinho Esse aqui é o Quinze da Rute E eu dou uma esfumada Em tudo, tá? Pra quê? Pra ver se tá harmônico Pra ver se não ficou Nenhuma marquinha Tá? Se você quiser Você pode pegar o restinho Do pincel Passar aqui na testa Se você tiver muita testa Eu não tenho tanta testa assim Ó Dou uma esfumada Em tudo Tá? Ó Ver se não tá nada marcado Eu acho que o blush Tá um pouquinho marcado Então a gente tira Certo? E aí é esse O resultado O que vocês acham? A pele tá bonita Eu acho muito importante O iluminador Eu adoro o iluminador Da Louis Anse E eu acho que dá Uma diferença E aí? Essa é uma make Que você pode usar No seu dia a dia Se você não gosta De muita maquiagem Tira o delineado Na verdade Muda o batom Ó Essa dica de passar O iluminador no centro Eu acho que deixa Os lábios mais carnudos Fica bem legal E aí? Gostaram? E eu amo Esses produtinhos Da Louis Anse É uma marca muito boa Muito acessível Que você encontra Em todo lugar Bom, eu espero De coração Que vocês tenham adorado O vídeo Não deixa de dar um joinha Compartilha Nas redes sociais Manda pra amiga Pra tia Pra todo mundo Que gosta de make E a gente se vê No próximo vídeo Um grande beijo E até mais Bye, bye Tchau 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 Tchau